Sou, Wagi, Tchê, Bacana, o peço do Wagi, o Araixi meu patrão São, traduções, gravando tudo ao vivas, bora senhora E aí balança normal Meu gom, meu gom, meu gom, meu gom, e babilô, e babilô, babilô, bimba, 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 bimba Banskakam, e babilô, e babilô, bimba, 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 bimba Aquecebim, televin, telebim, Aquecebim, televin, telebim, Aquecebim, televin, telebim, Aquecebim, televin, telebim, Cachorro! Aquecebim, televin, telebim, Aquecebim, Superstar efimim! Bora, Juninho, pra missões! Esse é o homem do palco! Alô Luciana, minha linda, quero abraçar o Luciana e Paulo Amarnois Agora uma pesada É o peixe a boa Ipab, Ipabiloma, Ipabiloma, Ibababindo, Sama Gama, Sama Gama, Tom, Jitom Aqui do bar do Cito de Superstar, tá comigo? Cachorro 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 E o negão do garçador Superstar FM E o nome dele é Cachorrão Não tá comigo e não abre, esse é o cara, velho São Produção E aí, sangra, essa vai Ativo, escala, procuro o pensamento Dentro que as outras coisas Calibri o que há por dentro Um amigo me falou, visita o lugar Que é quebrada, é limpeza E a polícia não vai lá E todo mundo toda hora vem me perguntar Se é quebrada, é nas plantas É pra ninguém se sujar Todo mundo toda hora vem me perguntar Se é quebrada, é limpeza A polícia não vai lá Não segura, segura e nem engata Eu vou te mostrar agora o que tem dentro da mata A quebrada, é segura, não segura e nem engata Eu vou te mostrar agora o que tem dentro da mata O que que essa mata tem? O que que essa mata tem pra nós? O que que essa macacá tem? O que que essa mata tem pra render? Bola, Titi! Ai, cachorro! Esse é o cachorro da galera Superstar FM Deixa eu passar pra bola rolar Formação é uma de noite e dia Começando a paderna Se liga na correria Deixa eu passar Formação é uma de noite e dia Se liga a paderna Se liga na correria Ela foi assim E agora eu vou perguntar Por uma dona do curral Ela disse que é da cena E a mochinha não é real O que que essa mata tem? O que que essa mata tem pra nós? O que que essa macacá tem? O que que essa mata tem pra render? O que que essa mata tem o quê? O que que essa mata tem pra nós? O que que essa mata tem? O que que essa mata tem? DJ Bacana! Vai! Bora, locutor, piu, piu! O locutor da galera! DJ Gustavo também tá com nós, hein? Todo mundo da geração mix Dando um santo e bola pra galera Só que é pros moleque doido, hein? Só tem moleque doido Logo top e o Bill DJ Gustavo Fiquei bacana O Benzuturek A galera da geração mix Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando por razão Só moleque doido 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 Tá dançando por razão Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido O som em cada é muito bom Cita a batida e abra a mala E só no som Nós entram nessa pinta, mano As menas vão gostar O barulho é escar de dentro E vem dançar Não fica aí buscando, velho Todo bombeiro Se liga moleque doido É pra levantar poeira Daí uma gatinha E dá um play Arrançando com o L-Way Dançando aqui no meio Eu digo só moleque doido Só moleque doido Só moleque doido Tá dançando por razão Tchê 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 tch Só moleque doido, tá dançando reggae, só Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido Maurinho e Banildo Só moleque doido, só moleque doido, só moleque doido Tá dançando porra, só Só moleque doido, só moleque doido Eu e o balão, só na manhã, sim Só moleque doido, o swingado é muito bom Sinta a batida e abre a mala e salta o som Nós entram nessa pinta, mano, as filas vão gostar O barulho é escar de dentro e vem do sal Não fica aí mexendo bem, todo papeiro Se liga, moleque doido, é pra levantar poeira Pegue a marinha e dá um play A roça não é com velha, você não quer no bem Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando porra, só Só moleque doido, só moleque doido Marcelo Saradão no clima do reggae, só Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando porra, só Só moleque doido, só moleque doido Passar-lhe um adreção, no clima das pedras São produções, moleque doido Pespando tudo Esse é o moleque doido, esse é meu motor, é maluco Tamo chegando no Maranhão Sua, tá dançando porra, só moleque doido, só moleque doido